Só que a terra santa não é só flores, não são só alegrias. Você está em Jerusalém e este lugar onde nós estamos é um lugar de muita dor, é um lugar de muito sofrimento, porque aqui, aquele que fez o bem, porque o que Jesus fez? Jesus só fez o bem. Não há um relato que o Senhor tenha feito mal, não há um relato. Não há um relato onde Ele possa ter feito o mal ou causado o mal para qualquer pessoa. E todos sabiam disso. Na verdade, era a vontade do Pai que Ele morresse por nós. E de alguma forma isso foi acontecendo, pela maldade dos homens. Se nós lermos os relatos do Evangelho, diversas vezes nós vamos ver que a pregação de Jesus não era assim. Não é que Jesus falava e todo mundo aplaudia o tempo todo. Se lemos o Evangelho, os Evangelhos, nós vamos ver que diversas vezes o povo ignorava Jesus, o povo perseguia Jesus, o povo falava mal de Jesus, e várias vezes o Evangelho falava que queriam tacar pedras em Jesus, Jesus tinha que fugir muitas vezes, diversas vezes o Evangelho fala que Jesus fugiu, porque não havia chegado a sua hora. Houve momentos onde o povo queria jogar Jesus no precipício, olha essa situação. Jesus estava ali e de repente iam apertando Ele no precipício para jogá-lo. Obviamente você vê que este lugar é um lugar onde as religiões são muito fortes. Você está percebendo isso, sim ou não? Sim. Onde os judeus guardam a sua religião com unhas e dentes. O Islã guarda a sua religião com unhas e dentes. Claro, chegou um homem que veio mostrar qual é a verdadeira religião. qual é o verdadeiro Deus, qual é a verdadeira face de Deus. E para isso eles teriam que abandonar as suas leis, teriam que abandonar os seus costumes, teriam que abandonar o que eles pensavam para aderir ao que aquele homem Deus falava. E nós vemos que eles não aceitaram, eles ignoraram, e fizeram de tudo, e tramaram a morte. Veja o que nós vamos ver na história de Jesus, eles tramaram, eles induziram. Então, no lugar que nós estamos aqui, é o lugar onde Pilatos condenou Jesus. Então, a nossa esquerda, é o lugar onde Pilatos condena Jesus. Jesus vem aqui, ser interrogado por este homem. Mas com a cena fantástica. Porque diante de Pilatos, que não era um homem bom, adorava vários deuses. Diante de Pilatos, está a verdade. Diante de Pilatos, está Deus. E ali começa um diálogo maravilhoso. Pilatos começa a dizer para Jesus. Eu tenho um poder para você. Jesus começa a falar, todo poder que você tem foi dado para o céu. Nenhuma autoridade seria dada para você, se não viesse. E Pilatos pergunta para Jesus, você é rei? E para Pilatos, o que ele não falava para ninguém, ele falou para Pilatos. Eu sou rei. Eu sou rei. Veja que aquilo que Moisés ouviu, Jesus disse diversas vezes em vida. E está dizendo para Pilatos, eu sou rei. Eu sou rei. Eu sou rei. Mas, o meu reino não é isto. Eu sei que todos vocês, e agora olhando para o nosso Brasil, às vezes nós vemos situações políticas, e nós às vezes achamos que, escolhendo este ou aquele, o reino de Deus vai se implantar nessa terra. Isso é uma infusão da nossa parte. O reino de Deus não é. Nunca acredite que um poder político vai trazer paz para essa terra. Nunca acredite nisso. Isso não é possível. Porque este é o reino dos homens. No reino dos homens existe fraude, fraude, palpatura, mentira, ódio e validade. Jesus disse o que? Jesus disse o que para Pilatos? O meu reino. O meu reino é o reino. Se o meu reino fosse daqui, os anjos... Agora, o que é mais bonito nesse diálogo dos dois, e lembre-se que a mulher de Pilatos tinha avisado, tinha tido um sonho, não mexa com ele. Eu tive um sonho de que era um homem santo, de que ele é um homem justo. Mas a parte mais bonita desse diálogo é quando... É quando o Pilatos pergunta o que é a verdade. O Pilatos estava diante. Pilatos estava confuso. Pilatos não conseguia reconhecer qual era a verdade, ele estava na confusão. Só que veja, diante dele estava a verdade. Irmãos e irmãs, na vida, nós vamos ser confundidos. Portanto, eu digo para vocês, meus queridos, que o mundo que nós vivemos está cheio de mentiras e ideologias. O mundo que nós vivemos está cheio de mentiras e ideologias. E é triste de ver mentiras e ideologias entrando nas nossas crianças, seja assim. Os seus netos já estão cheios de ideologias por causa dessa bendita internet ou maldita internet. Os dois, né? É bênção e maldição. Depende de como... os nossos adolescentes, os nossos jovens, muitas vezes nós mesmos. Nunca se esqueça que para você sair da mentira, você precisa encontrar a verdade. E a verdade só tem... A verdade não é uma teoria. Você abre um livro e descobre a verdade. A verdade é uma pessoa. Diga comigo, a verdade. A verdade é uma pessoa. Isso é uma pessoa. Isso não é livrinho. Não, não. É uma pessoa. A verdade é Jesus. Se você encontrar Jesus, você encontrou a verdade. Amém? Amém. Agora, diante da verdade, ou você aceita, ou você... A luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas. Muita gente está renunciando à verdade para ficar na... Treva. Não faça isso. Porque senão você vai se perdoar. Porque senão você não terá salvação. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Só se chega ao céu através de Jesus. Amém. Amém. Alguns de vocês já me perguntaram. Mas este povo que não reconheceu Jesus, eles vão tudo para o inferno. não sei. Isso é com Deus. Mas entenda uma coisa. Se uma pessoa nunca teve a oportunidade de conhecer a verdade, essa pessoa não... Ela não vai ser julgada pelo que ela não sabe e pelo que ela não conhece. Então tem muita gente nessa terra que não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Como é que elas vão poder ser julgadas mesmo no julgamento de quem conhece a verdade? Agora é diferente vai ser o julgamento. Para quem conheceu a verdade. Ou seja, você conhece a verdade. Sim ou não? Sim. Você vai ser julgado de forma que você conhece. A voz não. Diversas vezes ele ficou confuso. Eu não vejo culpa nele. Eu não estou achando motivo para condená-lo. Mas ele faz um ato pedido. Ele faz um ato medíocre. Ele faz um ato covarde. Ele lava as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem. Não adianta lavar as mãos. Claro que Jesus chega a dizer quem me trouxe aqui tem culpa maior. A sua culpa é um pouco menor. Existe a diferença de culpas. mas lavar as mãos também é uma coisa. Queridos, então do lado de cá Pilatos é com menos Jesus. E aí vocês lembram o que aconteceu? Pilatos querendo meio que achar uma meia medida. E veja, não tem meia medida. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Esse é o problema de Pilatos. O problema de Pilatos é que ele quer encontrar uma meia medida. Eu não quero nem o povo não quero nem Cristo. Eu quero uma meia medida. Não existe. Você tem que decidir, Pilatos. Esse é o problema de Pilatos. É o problema de muito cristão. Quer ficar na igreja ou quer ficar no mundo. Quer ficar na igreja ou quer ficar no mundo. Ou você decide Cristo ou você decide o mundo. Se você quer o mundo, vai para o mundo. Agora se você quer Deus, vai para Deus. E abandona este mundo. Agora, abandona as músicas, abandona as séries, abandona os filmes mundanos, abandona tudo mundano. Ou é Jesus ou é o mundo. Está entendendo? Não tem escolha. Só que Pilatos lava as mãos, quer uma meia medida. O que ele faz? Vamos fazer o seguinte. Vamos flagelar. Para ver se vocês se convencem. Desistam, porque o grito era Crucificam! Mas ele não fez nada para ser crucificado. Vamos flagelar. e aqui flagelar o nosso sangue. O corpo mais santo que já existiu. O corpo que não cometeu nenhum pecado. Eu e você já cometemos muitos pecados conosco. Não é verdade? Sim! desde a nossa deima infância. A gente já não souberto lidar com os nossos pecados. E muitas vezes fomos seduzidos pelos desejos da carne. Não só sexuais, mas de gula e tantas outras coisas. desvaidades. O corpo mais santo apanhou. Foi flagelar. E eu tenho que dizer a vocês que talvez neste momento apanhou demais. Jesus sofreu, apanhou demais. Porque os chicotes naquela época eles ainda colocaram algo que quando batia arrancava a carne. Por isso que o Mel Gibson ele mostrou muito bem para a gente que ele faz então arrancou muita carne, arrancou muito sangue e não queriam parar de bater no Senhor. Ana Catarina Merida disse que se não fosse os anjos sustentados Jesus ele teria muito sangue. Foi muito sangue. Às vezes você vai doar sangue, tirar sangue já passa mal. Um negocinho de nada. um negocinho Um negocinho foi doar que foi que foi que foi que foi que foi que foi